A semana do servidor chegou ao fim e foram várias as atividades realizadas no Superior Tribunal de Justiça. Para comemorar a data, a coordenação de eventos do tribunal ofereceu uma variedade de programas especiais para servidores, colaboradores e estagiários. As mulheres aproveitaram as dicas da maquiagem para ficar ainda mais bonitas. Também houve oficina de cutelaria com o servidor do tribunal, Milton Hoffman, membro da Sociedade Brasileira de Cutelaria. Ele passou técnicas de como deixar a faca ainda mais afiada e preparada para aquele churrasco. A feirinha também foi um sucesso. O artesanato, comidinhas e objetos para decoração funcionou até às 6 horas da tarde, todos os dias. Outro destaque foi a exposição do Rádio Amador, da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, com aparelhos antigos, cartazes e fotos que contam a história da instituição. Os servidores também assistiram a palestra sobre a metafísica da saúde, com a psicóloga especialista em medicina chinesa, Cristina Cairo. E no último dia, é hora de cuidar da saúde, com alimentação saudável na oficina de culinária. O que os servidores acharam da semana dedicada a eles? A semana do servidor é sempre gostosa, porque é uma valorização, a gente se sente valorizado e sempre o pessoal vem com novidades. Sempre tem uma oficina, um workshop diferente, uma palestra diferente e ultimamente tem sido bem surpreendente. Cada tema mais surpreendente que o outro, realmente estou gostando muito. Porque muda a rotina, porque você interage, acaba encontrando os colegas, porque você vê coisas diferentes. E eu acho super válido essas interações e essas novas ideias, a criatividade.